Para você aí de casa ficar ligado no que abre, no que fecha aqui na capital, os bancos hoje têm o último dia útil do ano. As agências funcionam normalmente até as 16 horas, então você que precisa pagar boleto, efetuar qualquer procedimento no seu banco, tem até as 16 horas de hoje para poder fazer isso. Depois, só no dia 2, onde as agências voltam a funcionar normalmente após o feriado do ano novo. As agências do Correio também funcionam normalmente durante todo o dia de hoje, amanhã e no dia 1 fecham, voltando na quinta-feira. Se você tiver qualquer encomenda ou alguma reclamação, pode procurar o site dos Correios para poder fazer a verificação, mas definir alguma coisa mesmo só na quinta-feira no retorno do feriado. O VaptVupt, para as unidades que abriram às 8 horas da manhã de hoje, fecham daqui a pouco a 1 da tarde. Então você tem aí menos de meia hora para poder procurar uma agência do VaptVupt, uma unidade do VaptVupt parada pelo Estado, para poder fazer a sua solicitação. E os supermercados aqui na capital funcionam normalmente hoje, amanhã e no dia 1, das 7 até as 23 horas. Então aí, movimento tranquilo para os supermercados. Já os shoppings da capital vão funcionar em horários variados. Hoje funciona normalmente, amanhã até as 19 horas vai ter shopping aberto aqui na capital. As praças de alimentação de algum desses shoppings aqui da capital vai funcionar entre 10 da manhã e 22 horas. Então se você quiser um lanche diferente aí no dia 1, pós-ceia, garanto que você vai ficar aí mais receoso, mas se você quiser um lanche diferente nessa data, pode procurar as praças de alimentação aí do shopping. Já as unidades de saúde do Estado vão funcionar em regime de plantão. Isso vale para o Hugo, o Gol, o Materno Infantil, a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes aqui em Goiânia, o UANA em Anápolis, o UTRIN em Trindade. E você vai poder procurar qualquer uma dessas unidades, porque elas vão estar abertas, prontas para atendimento. Já os atendimentos ambulatoriais vão voltar somente no dia 2, a partir das 7 horas da manhã. O banco de sangue do Hemocentro também deixa de efetuar a captação entre os dias 31 e dia 1, mas eu te convido, a partir do dia 2, fazer a sua doação de sangue, porque esse período que a gente passa aí, né, de final de ano, a gente começou a edição do jornal falando sobre acidentes, então diminui a quantidade do banco de sangue, é necessário que mais doadores se apresentem para poder fazer a sua doação de sangue, então fica aí o convite para que você possa ir até uma das unidades do Hemocentro a partir do dia 2, às 7 horas da manhã. Eu volto com você aí no estúdio, Anaura. Ok, obrigada pelas suas informações.